Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, mano, que vai ajudar bagarai. A gente tá chegando aos 14 mil fodásticos inscritos, mano, porque aqui a Famil Nunes é gigante, mano. Então vem também, tem grupo no WhatsApp pra vocês entrarem aqui, mas tem regras, né, mano? É um grupo pra ajudar a família a crescer, mano, não é simplesmente pra divulgar, beleza? Então, se tu chegar pra divulgar, nem entra. Vamos voltando pro vídeo aqui, a gente tá com mais uma vez, MHrap novamente. Sabe o que é o Sid no beat, né? Vamos lá, mano. Tipo Danzo, Naruto, Side Trap e Sidney Scassion nos beat, mano. Maninho MHZ, sensacional aí. Vamos deixar primeiramente um like pro cara. Então se é a primeira vez que tu tá vendo o vídeo, vai no canal do cara, assiste lá, mano, sem o meu react, dá a força pra ele e dá o like lá, beleza? Enfim, sem mais enrolação, deixa o teu like, se inscreveu aí, mano. E antes de inscrever, ativa o sininho, mano, é vídeo quase todo dia, mano. Eu digo quase todo dia porque como eu tô terminando a faculdade, às vezes a gente não consegue. Rapaz, zubedos, rapaz, zubedos. Mas enfim, vamos escutar essa delícia. E me agarrar, e me agarrar não, epa, e me agarrar não. MHrap é nóis, mano. Vamos lá. MHZ novamente, mundo flows indiferente. Se de tirano do forno, esse beat tá quente. Joga no voo, tipo danzou, cheio de manga que eu. É tanto molho que o bonde roubou, é tanto básico que me congelou, seguiu. Retrope, ela já avisou, tipo o Tobiri e o Tierra dançou. Já requebrou, bailou no tango, novo Hokage, elas pedem dano. Tanta com noite que já me abraçou, riru zen, não tá com nada. Molho vermelho, isso ele brilhou, só genju nessa tua cara. Bebeu, me amarro, nas crack é genkai. E essa pupila tá em tom carmesim. Reiter só fala, tá velho demais. Mas nóis tá de 10 a 0 nos novinhos. Injordinário, muito mal encarado. Óriscão no queijo, já cara de mal. Ó o braço do braço, tá sempre lotado. Tobiri ensinou que em o Tierra é só brau. Tira essa parte, a nóis é revoltado. Se olha na paz, tu perde a moral. De Juliette, a JBL, barulho, sharingan, partarrão na final. Então joga no dano, ela joga no dano. Eu sei que tá gostando, ó. Ó meu olho brilhando, dando olho pros meus manos. Minha visão tá estralando, e aí x-sui vai passando. Acha que eu tô brincando. Eu sou foco de guerra, o velho é seão. É grande de tabela e da paquição. O candidato ao posto de Hokage, taxado de bibi na escura escala. Não perde o foco, nóis, só que esse frão. Nó tá girando no rumo ao milhão. A célula brava do hash na mão. Comandando os caras, cê entrou na missão. Se o império eu não tolero, se me odeia a mão, não deixa de mistério. Sou traíra mesmo, sabe que eu não nego. Tô deixando vários daquele clãs cego. Só pra poder alimentar meu ego. Nunca erro, mano, eu só acerto. Se quer selo, tem um arsenal repleto. Mano, é melhor cê ficar quieto, porque eu só mando papo reto. Então joga no dano, ela joga no dano. Eu sei que tá gostando, ó. Ó meu olho brilhando, então joga no dano. Ela joga no dano, eu sei que tá gostando, meu sharingan vai voltar pra fermer. Otomatsu Kami, Mangekyou. Eu posso prever e usar a nage. Eu sou Bizugi, Oruchimaru, Zendo. Mas perdeu a mão na luta contra o Itá. Pega essa vibe, eu não pego essa vibe. Ela só quer a bengala do papim. Essa carinha tá na minha, se lê sabe. Que eu vou fazer de repente, sabe, já. Joga no voo, tipo dano. Yeah, cheio de manga, Kiyo. É tanto gole que o bonde roubou. É tanto wise e que me congelou. Rambo reatropelando, avisou. Tipo o Tobirinho, Tia, dançou. Já requebrou, bailou no dano. Novo rocague, elas pedemgano. Sensacional, galera. Tipo dano, mano. Prodduck, véi. Loja aí, mega rap. Vamos deixar a propaganda do cara, né, mano. Vamos lá. Mano, tipo danzou. Sensacional. Mano, que beat, véi. Que beat do Sidneyzinho, mano. Nossa, chego a me arrepiar aqui, ó. Na moral, que delícia. Galera, feedback, mano. Sensacional. Eu adoro essa história que ele construiu ali. O robô, cheio de robô ice, não sei o quê. O cara queria ser Hokage, mano. Mano, sensacional a construção. Pegou a Karen, que ele fez de refém, né. Pra lutar com essa... Enfim, você sabe, né, mano. Vocês sabem, vocês são um especialista em Naruto, mano. Se tu é especialista em Naruto, comenta aqui, galera. E já comenta um outro react que eu ainda não fiz nesse canal pra mim fazer. Então, bora comentar aqui. Bota, faz desse do MHrap que tu não fez. Faz esse do VMZ. Faz esse do Sidneyzinho. Mano, comenta aí. Felicia Rock. Mas tem vários aí pra mim fazer. Enfim, então era isso. Sensacional, mano. Mano, o Sidney é nóis. Mano, o MH é nóis. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.